Se inscreve no canal, deixe seu joinha, vamos lá! Sonhar com nota de 100 reais significa preocupações financeiras. Quando a imagem vista nos sonhos é referente a dinheiro, especificamente nesta quantia, demonstra que estamos preocupados com um gasto alto. Este sonho demonstra assim que é um momento importante para atentar-se ao controle das finanças, evitando gastos desnecessários e possíveis dívidas. A depender do contexto do sonho e outras coisas envolvidas neste, seu significado vai se modificando, então é importante nos atentarmos também aos detalhes envolvidos. Sonhar com nota de 100 reais nova se anota nos sonhos lhe parece nova significa que o gasto está perto de acontecer e que a pessoa já sabe exatamente no que terá de investir. Desse modo, sonhar com uma nota nova de 100 reais indica movimentação financeira na vida do sujeito. Entretanto, mesmo que vá existir um gasto, este deve ser considerado positivo, pois como a nota é nova indica que isso resultará em ganhos futuros. Sonhar com uma nova nota de 100 representa não só um gasto no presente, mas algo que é um investimento e irá retornar a você. Sonhar com nota de 100 reais falsa quando você acaba de sonhar com mais que uma nota deste volume falsa é fraco sinal isso está relacionado com falsas expectativas em relação à sua vida financeira. Você deve estar pensando que vai conseguir poupar determinada quantia de dinheiro e isso não vai acontecer. Pode ainda pensar que vai conseguir ganhar muito dinheiro com alguma coisa e isso simplesmente não vai correr bem. O que é certo é que os seus planos relacionados com dinheiro não vai dar certo se acabou de sonhar com este tipo de nota falsa. A mesma coisa se aplica a notas de outros valores, tal como 50 reais e por aí fora. Nota rasgada Quando a nota de 100 no sonho aparece rasgada um aviso quanto a um gasto maior do que se previu. Este sonho indica que o sujeito calculou um determinado valor que teria de ser pago, entretanto este será maior que o imaginado. Assim, este sonho nos diz que é hora de rever as finanças a fim de pagar o que for preciso, mas também considerar possíveis imprevistos, pois estes irão ocorrer e é importante não se desesperar para apagá-los. Dar uma nota a alguém se além do dinheiro, o sonho conta com outros elementos como o outro sujeito, seu significado se altera, logo é importante considera-los. Quando a imagem conta com você entregando uma nota de 100 para alguém e isso representa gastos ajudando outra pessoa. Este sonho vem para avisar que, caso ainda não tenha acontecido, alguém irá recorrer a você para pedir ajuda financeira, pedido que tem grandes chances de ser atendido. Receber uma nota quando o sonho nos mostra recebendo uma nota de 100 de outra pessoa demonstra que precisamos de ajuda para resolver problemas financeiros. Este sonho significa que, embora possa ser difícil pedir ajuda, por vezes, isso é necessário e não há problema. Do mesmo modo, o sonho indica que o pedido por ajuda será atendido, uma vez que a nota lhe é entregue. Caso peça auxílio, irá recebê-lo. Sonhar que perdeu uma nota de 100 reais durante o sonho Você perdeu uma ou várias notas deste valor? Fique sabendo que isto também não é um excelente sinal. É sinal de perdas e de gastos financeiros inesperados. Para ser claro, brevemente você vai gastar dinheiro que não estava à espera de gastar. Pode ser numa despesa inesperada ou em algum bem para você ou para a sua família. Na maioria das vezes este gasto inesperado acontece por vontade da pessoa, ou seja, em algo que lhe apeteceu comprar. O meu sonho pode significar outra coisa. Acreditamos verdadeiramente ter revelado todos os possíveis significados deste sonho, porém, pode significar algo diferente se tiver ocorrido noutro cenário. O que estamos querendo dizer é que apenas pode significar algo diferente se tiver acontecido de maneira diferente. Se tiver sido o caso, não hesite em entrar em contato com a gente através do nosso formulário de modo a esclarecer todas as suas dúvidas. Gostou de saber o significado do seu sonho? Então não deixe de compartilhar com todos os seus amigos. Eles também podem querer saber este significado. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Assim você está ajudando o canal. Obrigada.